O moleque é brabo, o moleque é brabo Deixa eu só tocar o solinho pra ela É o pai que tá falando Capricha mais um pouco Ô mulher, deixa eu admirar esse popô O STF já me liberou A bunda é sua, mas é tão bonita Virou patrimônio a Unesco, tombou Quer silicone, amor? Pede que eu dou Quer iPhone, amor? Pede que eu dou Quer viajar Agora joga com carinho, vida, joga sem amor Joga com carinho, vida, joga sem amor Joga por cria, vai hipnotiza, tava maravilha, é esse popô Joga com carinho, vida, joga sem amor Para não, para não, para não, vai Joga com carinho, vida, joga sem amor Joga por cria, vai hipnotiza, tava maravilha, é esse popô É disso que eu tô falando Deixa ela, deixa ela, vai Ô mulher, deixa eu admirar esse popô O STF já me liberou A bunda é sua, mas é tão bonita Virou patrimônio a Unesco, tombou Quer silicone, amor? Quer silicone, amor? Quer silicone, amor? Quer silicone, amor? Pede que eu dou Quer viajar Joga com carinho, vida, joga sem amor Joga por cria, vai hipnotiza, tava maravilha, é esse popô Joga, joga, joga Para não, para não, para não, para não Joga, joga, joga Joga, 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 joga com carinho, vida, joga sem amor Joga por cria, joga por cria Joga com carinho, vida, joga sem amor Acertei de novo! Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends Para perder a vergonha e se soltar Seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças, trends e muito mais Link na descrição Tchau! 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 Tchau!